Olá meninas, tudo bem? No vídeo de hoje vocês vão conferir uma comparação entre as bases da Candice Berenice que eu tenho por aqui. Esse vídeo foi uma sugestão que rolou na última resenha de base, se eu não me engano foi na resenha da Supermate, daí que algumas meninas sugeriram meio que um guia através da aplicação da minha pele, das minhas experiências, comparando com as três que eu tenho por aqui. São três com propostas, digamos que meio diferentes, cada uma no seu valor, cada uma com o seu objetivo, e no final do vídeo vocês conferem a minha favorita e a minha opinião sobre cada uma delas. Vou começar com a primeira que eu adquiri entre essas três, é a base líquida de alta cobertura, que tem essa embalagemzinha aqui, na minha opinião das três, é uma das mais bonitinhas, tem esse coraçãozinho aqui. Ela é uma base líquida, contém 30ml de produto, sob proposta de alta cobertura. Ela promete acabamento mate e toque veludado. As três, ela é uma das mais caras, custa R$65,90, tem uma gama de tonalidades bem bacana, 12 tonalidades diferentes e possui FPS 15. Já tem resenha de todas essas três aqui no canal. Mas aí eu vou compartilhar com vocês a aplicação, o resultado, para que vocês possam relembrar da gente conseguir fazer essa comparação. Infelizmente ela não é das minhas bases favoritas, dificilmente eu utilizo, quem me acompanha sabe. Essa tonalidade em particular na minha pele não ficou legal. Eu lembro que na época que eu comprei, eu acho que eu tive até que ir trocar, porque tentei o mais claro, não ficou tão legal, aí peguei esse daqui que era mais próximo do tom da minha pele, pelo menos na loja, que é um grande problema para testar na loja, acho que a iluminação não ajuda muito. Daí que eu acabei optando por esse tom. É um tom de base puxado para o rosa, é bem fechadinho, é o que oxida na minha pele. Visualmente ele não fica tão bonito devido à tonalidade. Ela veio com a proposta de ser uma base de alta cobertura. Na minha opinião, ela é de cobertura média. Vocês viram a quantidade que apliquei apenas na metade do rosto, e eu ainda consigo visualizar pintinhas, marcas. Tô suando horrores. Meti-lhe a face aqui no guardanapo. E olha, não tá tão quente hoje. Transferiu muito. Eu só utilizo essa base mais tranquila com corretivo mais claro que, em particular, eu já gosto. Dá uma iluminada e acaba dando uma disfarçada nessa tonalidade mais intensa. Das mate da marca, eu considero essa menos mate. Tem um toque levemente hidratante, pelo menos isso na minha pele, gente, que não é pele oleosa. Uma base que custa R$ 65,90, na minha opinião, eu não investiria novamente, devido a esses pontos que eu comentei com vocês. Sei que tem muita gente que gosta a respeito, acha que cada um tem sua experiência particular, mas a minha não foi das melhores e é uma base que eu dificilmente uso. A próxima base é a Superfluida, base que vem na versão de embalagem conta-gotas. Essa embalagem também é super fofa, contém 30ml de produto. Diferente da anterior, ela já promete uma cobertura natural para média. A proposta mesmo é de você sentir a pele mais leve. Essa já conta com 10 tonalidades de base. E o principal dela é que possui FPS 50, super alto para uma base. Ela, de fato, é uma base bem líquida. A minha cor nessa base é a cor 4, diferente da base anterior, que é a cor 6. E tem um fundo de tom mais pro amarelado, a tonalidade favorita. Acho que fica mais bonito no meu tom de pele. Não é uma base baratinha também, ela veio com o valor salgadinho. Agora, no site, ela tá custando 73,90. Na época que eu comprei, eu acho que foi nessa faixa de preço. Pra vocês terem uma ideia de cobertura. Essa líquida promete cobertura super natural para média. Já a anterior promete cobertura alta. E olha a diferença. Na minha opinião, essa daqui se sai bem melhor. Ela me lembra muito a Air Power da Make B, que é uma base super favorita. Tô soando, né gente? Eu tô brilhando aqui, tá super quente. Bom pra gente fazer o teste de transferência. Deixa eu secar aqui. Também tá transferindo. Só que em menor proporção que a anterior. Aplicando um pó, tudo resolve melhor. Essa versão super fluida também dá uma oxidada. Mas em menor proporção do que a de alto cobertura. Ela não tem aquele acabamento de pele mate, secão. É um mate um pouquinho mais leve. Até porque ela nem promete muito isso. E o acabamento na pele fica muito bonito. Mesmo sem primer, eu acho que deixa um toque veludado super agradável. Dá um aspecto de pele viçosa. Mas eu não tenho muita reclamação pra fazer sobre dela não. A não ser o valor que eu acho muito sangado. Quem disse Berenice? Pelo amor de Deus. Era considerado uma marca baratinha. Era uma loucura que só tinha essa loja em São Paulo. Daí que quando chegou aqui no Rio, Nossa, os produtos baratinhos. Os produtos maravilhosos de qualidade. Só que agora tá salgado, gente. Mas enfim, cada marca sabe dos seus critérios. Já tirei a base, gente. Mas lembrei de um fato aqui. Muitos meninos comentaram que no meu último vídeo a minha pele tava bonita. Já que eu tava utilizando a base super fluida da quem disse Berenice. Fica como informação pra quem tava querendo saber também. E agora a gente vai conferir sobre a base Super Matte. Uma base mais recente. Comparada às outras, mais discreta com relação às suas promessas. Sua embalagem de bisnaguinha. Também contém 30ml de produto. De todas, ela é a única que não tem FPS. Sua proposta principal, como o nome já disse, é de proporcionar uma pele mate. Que tem uma gama de cores mais vasta. A gente encontra 20 opções de cores dessa base. E ela também é mais em conta comparada às outras. Custa R$ 49,90. A minha cor nessa base é a cor 6. É referente à mesma tonalidade da de alta cobertura. Porém tem muitas diferenças. A Super Matte tem um fundo de tom mais amarelo. Um pouquinho mais frio do que a base super fluida. Como eu disse, ela é mais discreta. Só proporciona efeito matte. Uma boa opção pra quem tem pele oleosa. Não impedindo que outros tipos de pele utilizem. Assim como eu. Mas é daquela base que deixa assim um pouquinho ressecada. Se você tiver a pele muito seca. Eu considero uma base de cobertura de leve pra mede. Apesar de dar esse acabamento mais sequinho na minha pele. Marcar um pouquinho das linhas. Às vezes até um pouquinho os poros. Combinado com hidratante ou primer. O efeito fica muito mais bonito. Ao toque também é uma base maravilhosa. Não transfere muito. Vou testar aqui. Das três. Ela é a base que praticamente não transfere nada. Custo-benefício. Essa é a melhor. R$ 49,90. Ainda assim é salgada. Comparada a uma base da Eudora. Que muita gente comenta. E por fazerem parte do mesmo grupo. Mas comparada as outras. Devido a ser resultado. Um pouco de semelhança com relação a cobertura. Textura, acabamento. R$ 49,90. Tá um preço ok. Custo-benefício. Das três. Essa é a melhor. E será com essa base que eu vou finalizar o vídeo de hoje. Deixei ela por último. Propositalmente. Já que das três. Ela é minha base favorita. Deixa eu terminar aqui. E a gente já finaliza esse vídeo. Adicionei só corretivo. Blush. Contorno. Batom. E um pouco de iluminador. Gosto muito do resultado dessa base. Ela cumpre com o que promete. Tem ótima duração. O efeito na pele fica super bonito. Sem contar que a gente tem uma disponibilidade de cores muito vasta. Agora me conta o que vocês acharam do vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo. Dê aqui seu gostei pra eu saber. Deixa aqui seu comentário. Qual sua opinião ou experiência. Você concorda com o que eu disse por aqui? Qual sua favorita? Compartilha com a gente que é super importante. Vou ficando por aqui. Grande beijo. Fiquem com Deus. Obrigada pelo carinho. Tchau, tchau.